Chá de hibisco ajuda a emagrecer e fortalecer o corpo, conheça os seus benefícios. O chá de hibisco tem propriedades interessantes de antioxidantes e benefícios para a saúde. O hibisco se destaca pelo aroma agradável, e é um dos chás preferidos de quem quer levar uma vida saudável. Ao fazer o chá de hibisco, deve-se realizar a infusão a partir dos botões secos do hibisco. Os benefícios do chá de hibisco são numerosos e a bebida tem sido usada como ingrediente medicinal há séculos. Estudos recentes também comprovaram que tanto o chá quanto os extratos de plantas de hibisco são grandes aliados na prevenção de doenças. O chá de hibisco ajuda na perda de peso, mas graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O chá de hibisco não contém calorias e pode ser servido quente ou gelado. Confira agora os usos, os benefícios e muito mais sobre o chá de hibisco. Primeiro, chá de hibisco reduz a pressão arterial. A pressão alta geralmente ocorre quando os vasos sanguíneos que circulam no sangue se contraem. Essa condição pode levar a problemas cardíacos, como infarto, ou acidente vascular cerebral, AVC. No Brasil, estima-se que existam 30 milhões de hipertensos, segundo o Ministério da Saúde. A boa notícia é que vários estudos provaram que o chá de hibisco pode reduzir a pressão arterial. Isso se deve às antocianinas encontradas no hibisco, que possuem propriedades anti-hipertensivas. Os altos níveis desses compostos nos alimentos, juntamente com a presença de ácidos orgânicos, vitaminas e minerais, ajudam a prevenir o estresse oxidativo celular e a controlar doenças cardiovasculares. O estudo, publicado no Journal of Nutrition, deu a 65 pessoas com pressão alta a chá de hibisco ou placebo por seis semanas. As pessoas que beberam a bebida tiveram uma queda significativa na pressão arterial. Segundo, o chá de hibisco emagrece? Um dos benefícios mais conhecidos do chá de hibisco é que ele ajuda na perda de peso. Vários estudos mostraram que o chá reduz a produção de células de gordura, ou seja, evita que a gordura se acumule no corpo. Os antioxidantes presentes no chá, incluindo flavonoides e antocianinas, ajudam a evitar esse problema. Ao retardar esse processo, o chá de hibisco ajuda a reduzir o acúmulo de gordura na barriga e nos quadris. O hibisco também bloqueia a produção de amilase, uma enzima que transforma o amido em açúcar. Lembre-se, para que o chá de hibisco seja eficaz na perda de peso, é importante associar o consumo a uma alimentação balanceada, além da atividade física regular. Terceiro, controla o colesterol. O consumo regular de chá de hibisco reduz os níveis de colesterol no sangue e triglicerídeos em pessoas com diabetes e síndrome metabólica. Um conjunto de condições associadas à obesidade e pressão arterial elevada, colesterol e açúcar no sangue. O Journal of Traditional End Complementary Medicine publicou um estudo avaliando 60 pessoas com diabetes que bebiam hibisco ou chá preto. Foi demonstrado que as pessoas que consomem chá de hibisco têm um aumento do colesterol bom, HDL, e uma diminuição do colesterol ruim, e dos triglicerídeos. Para pessoas com síndrome metabólica, um estudo da Universidade de Guadalajara, México, demonstrou que quem consumiu 100mg de extrato de hibisco por dia teve uma redução no colesterol total e um aumento no colesterol bom. 4. Melhora a saúde do fígado Vários estudos em humanos e animais mostraram que consumir chá de hibisco pode melhorar a saúde do fígado, pois aumenta as enzimas desintoxicantes, e reduz os danos aos órgãos. Tomar extrato de hibisco por 12 semanas melhorou a doença hepática gordurosa em 19 pessoas com sobrepeso. De acordo com pesquisa publicada no Journal of Functional Foods, problemas de saúde podem surgir quando há muita gordura no fígado, e isso leva à insuficiência hepática, quando o órgão deixa de realizar suas funções, como desintoxicar o corpo. 5. Previne a retenção de líquidos O corpo retém água em excesso, o que pode causar inchaço, que pode ser uma dor de cabeça. O chá de hibisco é rico em quercetina, uma substância que atua como diurético, o que significa que aumenta a produção de urina ao longo do dia. Portanto, consumi-lo pode eliminar mais toxinas e água retida no corpo. Benefícios do chá de hibisco Sob pesquisa diz que o chá previne o envelhecimento prematuro, o chá de hibisco é rico em antioxidantes. Sendo assim, ajuda a prevenir doenças causadas pelo acúmulo de radicais livres, que danificam as células e levam ao envelhecimento precoce. O estudo da Universidade de Lourinho em Nigéria, estudou ratos e descobriu que o extrato de hibisco aumentou o número de enzimas antioxidantes e reduziu os efeitos nocivos dos radicais livres em até 92%. Mas ainda são necessários estudos para comprovar se o chá de hibisco tem tais benefícios em humanos. O chá de hibisco reduz o risco de câncer. Novamente, os antioxidantes, especialmente as antocianinas, podem reduzir o risco de câncer. Numerosos estudos em tubos de ensaio mostraram que os alimentos que contêm antioxidantes podem ajudar a prevenir muitas doenças, incluindo o câncer. Pesquisa publicada na revista Nutrition Cancer mostra que o extrato de hibisco pode danificar o crescimento celular e reduzir a chance de câncer oral e mieloma múltiplo, um raro câncer no sangue. Além disso, um estudo em tubo de ensaio mostrou que o alimento inibiu as células do câncer gástrico em até 52%. Riscos e contraindicações O chá de hibisco pode diminuir os níveis de estrogênio no corpo, por isso não é adequado para pessoas em terapia de reposição hormonal, TRH, ou que tomam pílulas anticoncepcionais. Além disso, pode alterar a fertilidade porque suprime temporariamente a ovulação. Não é recomendado para gestantes ou lactantes devido às alterações no equilíbrio hormonal. O chá de hibisco atua na musculatura do útero, podendo levar ao aborto espontâneo, além de haver risco de mutações genéticas. Beber chá de hibisco deve ser evitado à noite para evitar o declínio da qualidade do sono. Por causa de suas propriedades diuréticas, o chá de hibisco elimina continuamente o potássio e outros eletrólitos. Por isso não é recomendado para pessoas com doenças cardíacas graves que precisam de quantidades adequadas desse mineral. O consumo excessivo de chá pode levar a efeitos adversos, como dores de cabeça, náuseas, pressão arterial baixa, câmbras e problemas relacionados ao fígado. Como outros chás de ervas, o chá de hibisco pode interferir na eficácia de alguns medicamentos, especialmente anti-hipertensivos e paracetamol. Portanto, sempre consulte seu médico antes de consumir o chá de hibisco. Como tomar chá de hibisco? Os especialistas recomendam beber de uma a duas xícaras de 200 mililitros de chá de hibisco por dia. A melhor forma de preparo é uma infusão. Coloque uma colher de sopa de planta seca em um litro de água quente, deixe descansar por 5 a 10 minutos e depois coe. Melhor guardado em recipientes de vidro ou cerâmica. Porém, o ideal é sempre tomá-lo assim que for preparado, para não perder suas propriedades. O chá de hibisco não deve ter adição de açúcar ou adoçantes artificiais. Espero ter ajudado você. E se gostou do vídeo, deixe o seu comentário, dê um like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado. Gratidão.